Se você ama Deus, não passe esse vídeo. O Espírito Santo de Deus te trouxe aqui porque eu quero fazer uma oração poderosa para Deus desfazer toda a inveja da sua vida. Talvez você está sendo alvo de inveja e não sabe. Gente, com um olho grande no seu cabelo, na sua roupa, no seu sapato, na sua família, o emprego, a posição que você tem, os seus sonhos, seus projetos, o seu estilo de ser, você tem um brilho, você é especial. Deus vai te honrar por demais. Existem anjos nesse exato momento trabalhando em prol da sua vitória. E o inimigo tem visto isso. Ele sabe que logo, logo, você vai tomar posse de todas as recompensas presentes e dádivas que Deus já tem te prometido. Então ele usa pessoas. Usa essas pessoas com esse espírito de inveja para tentar te amaldiçoar, para tentar rogar uma praga e ficam de olho grande. Querem ter o que você tem, o que você possui e o que você terá. Mas está amarrado e repreendido. Hoje vai cair por terra pela fé. Você crê? Ore comigo assim. Mas antes de orarmos, já começa a me seguir. Isso. Clica nesse botãozinho aí. Seguir. Você vai colocar o seu nome lá nos comentários. Aperta nesse coração. Eu estarei fazendo uma oração especial por cada pessoa, sua família e seus familiares pela fé. Deus vai dar a vitória. Meu Deus, eu repreendo toda a inveja agora, todo o olho grande, toda a amarração. Isso que está limitando, atrapalhando, colocando impedimento, meu Pai. Dificuldade na vida dessa pessoa. Ela não consegue progredir. Ela não consegue uma oportunidade de emprego. Ela não consegue se relacionar bem. Meu Deus, em nome de Jesus, restaura seu relacionamento, sua vida sentimental e amorosa. Restaura sua vida econômica, financeira, material. Toma essa família em tuas mãos. Toma cada projeto, cada desejo que o Senhor colocou no coração. E toda inveja seja repreendida, amarrada, desfeita. Diga assim, meu Deus, eu não aceito nenhum mal na minha vida. Eu ordeno que toda inveja, todo olho grande, tudo aquilo que promove doença, enfermidade, dor, problemas, mal-estar, promovidos pela inveja, saiam da minha vida agora. Senhor, eu recebo a cura, eu recebo a tua paz, eu recebo as bênçãos, as dádivas dos altos céus. Eu vou ser muito feliz, realizada, realizado, pleno, vitorioso em todas as áreas da minha vida, pela fé, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Em nome de Jesus, Deus te abençoe e toda inveja saia da sua vida. Você vai compartilhar com todas as pessoas que são muito especial para você. Elas vão saber que elas são especiais para você, porque elas vão ouvir essa mensagem, tá bom? Que Deus te abençoe, graças e paz.